Fala gente, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo? Gente, estou tendo o prazer de voltar aqui na Personalite Planejados a nova loja recém-inaugurada tem o que? Um mês? Fez dia 10, fez um mês aqui no Gonzaga aqui na rua Goiás, 111 entre a Bahia de Abreu e o Canal 3 Facinho de encontrar, tem estacionamento a porta, inclusive acabei de chegar aqui para fazer essa live Oi Loli, um beijo para todo mundo do Colégio Objetivo todo o pessoal do Colégio Objetivo um abraço para todos do Objetivo tem estacionamento a porta acabei de chegar aqui na Personalite, já deixei meu carro aqui no estacionamento, a loja está linda eu vou depois dar um geral rápido, o Dr. Caio que acabou de entrar eu não vou ficar mandando a loja, você está acabando de mandar com certeza, eu estou com o Stanley aqui na Personalite Planejados para mostrar para vocês que a Personalite é cada vez mais trazendo novidades oportunidades para deixar a sua casa muito bem decorada de ponta a ponta eu costumo dizer assim ela deixa a sua casa decorada do piso ao teto exatamente é isso mesmo nós vamos pegar essa tradição nossa de 11 anos no mercado da Baixada Santista entrando com a inovação hoje você deixa a tua chave aqui e a gente entrega o teu apartamento prontinho ou seja nós temos obra nós vamos fazer toda a parte de pintura já está adiantando isso já era uma novidade mas já está adiantando olha já está divulgando então isso aí a gente entrou agora no mercado para diferenciar vocês entenderam isso então isso vai ser legal então você vai entregar a chave aqui o resto é com a gente olha que bacana através aqui das lives que eu tenho feito na Personalite até mesmo a propaganda que eles fazem comigo no TV Compras que é no canal 11 da NET e no 8 da Vivo na TV Com a gente tem divulgado que a Personalite não só os móveis planejados são lindos para a casa inteira inclusive para a área comercial aquela área corporativa exatamente aí o que eles tem? persianas papel de parede vinílico lindos são lindos agora abriram o leque de uma forma imagina só você entra na Personalite e num único endereço num único local você vai ter tudo quando a gente fala de tudo é tipo assim vou precisar de trabalho com gesso vocês vão ter vão ter também exatamente uma parte elétrica vamos ter também e o interessante é o seguinte a nossa empresa ela vai ser toda setorizada nós temos a Stephanie que é arquiteta ok por exemplo você precisa comprar piso precisa toda assessoria ela vai dar essa assessoria também muito bom ou seja você não vai mais se preocupar com ficar assim pô eu preciso contratar um pedreiro preciso contratar um pedreiro não vai ser tudo com a gente toda assessoria feita pela Personalite bacana né você não vai ter aborrecimento todo num lugar só porque é muito melhor você cobrar de um lugar só do que você ficar cobrando de outras pessoas não tenha dúvida vocês podem ficar tranquilos há um bom tempo eu tenho divulgado a Personalite Planejados principalmente você que está assistindo as lives que me acompanha nas redes sociais a Personalite tem profissionais da empresa exatamente não é terceirizado de repente quem será que vai entrar na minha casa muita gente fica preocupada eu tenho que separar alguém para ficar lá tomando conta enfim ou ficar de olho não se preocupe com isso a Personalite tem essa responsabilidade a Personalite tem produto de muita qualidade e opções variadas de cores puxadores tudo é mais de 140 cores isso é importante isso é legal você tem até um projeto que você tem aqui no computador tem esse projeto aqui por exemplo eu estou aqui na mesa do Stanley ele está aqui no computador mostrando esse projeto mas olha só que bacana além de você visualizar como eu estou fazendo agora você está vendo enorme aqui essa tela para ver mas tem outro diferencial eu vou virar a câmera está aqui a câmera a gente está ao vivo e olha lá tem uma TV sei lá 40 polegadas ali exatamente e a pessoa visualiza não precisa ficar olhando para a tela do computador isso é passado isso não existe mais você visualiza ali o que está sendo feito qual é o seu projeto e o bacana deixa eu voltar de novo para a gente o pessoal está dando um joinha um like lá legal né gente o legal é que assim você tem a liberdade de antes de finalizar o projeto de ser feito aí na sua casa de mandar para a fábrica para cortar na medida aquela coisa toda você tem a liberdade de mudar eu quero com mais portas com menos corte mais gavetas enfim na realidade o projeto nós que somos profissionais a gente realiza o sonho do cliente ou seja realiza né então ele chega aqui a gente faz conforme o gosto dele isso que é legal e tem toda essa assessoria porque mais importante que a venda é o pós-venda é uma tradição que a personalidade tem e agora a gente vai intensificar também na obra toda no pacote todo isso é bem legal isso é bem bacana então é uma grande oportunidade para você deixar a casa linda tem tudo em um único endereço na personalidade diferenciais que você tem aqui profissionais que vão se preocupar em desenvolver o projeto que vai ficar o sonho da sua vida aquele que você imaginou que você idealizou fala eu vi numa revista eu vi numa novela eles vão fazer isso para você venha conhecer o showroom tomar um café sem compromisso showroom está lindo a loja nova que fica aqui no Gonzaga na Rau Goiás no 1111 tem a loja 1 que fica lá na Senador Pejó isso exatamente da personalidade fica no centro exatamente então assim aproveita que tem condições diferenciadas inclusive para pagar também é fácil tem tem na verdade o cliente só não compra com a gente se ele não quiser que preço a gente tem inclusive aproveitando quem está vendo a gente esse feriado nós vamos estar abertos hoje é segunda-feira hoje é dia 13 dia 15 agora é feriado nós vamos estar abertos a gente já tem clientes agendados e vamos atender quem vier então a gente vai estar à disposição do cliente então vamos aproveitar esse feriado aí para vir comprar o móvel desplanejado com a gente olha só o recado de repente no dia 15 agora que é quarta-feira quarta-feira dia 15 que é feriado se você não for trabalhar aproveita que você está de folga e vem aqui na personalidade e que seja para tomar um café conhecer a nossa empresa você vai ser bem atendido aqui pela gente estacionamento na porta que isso é importante lembrando os telefones 3223 2697 e o celular que é o WhatsApp que é o 97 410 2410 bacana isso é muito legal então você pode ligar ou mandar o WhatsApp marcar e a gente vai te atender tá certo obrigado e olha eu quero deixar a sua casa linda venha na personalidade que você vai amar tudo não só as condições mas os móveis são fantásticos o atendimento é diferenciado e pode tomar o cafezinho que é por minha conta fala o Davi Raja falou que eu tomou café olha o Marquinho já vai bancar o café aqui também e o outro tem detalhe antes que encerrar como a loja está cheirosa gostoso cheiro ambientado café gostoso também tem uma cervejinha também tem um whisky aqui tem tudo além de móveis tem um bom atendimento aproveita tudo em um único lugar não só os móveis planejados mas tudo realmente se encontra na personalidade com certeza sua casa vai ficar linda com a personalidade planejada obrigado obrigado venha pra cá feriado quarta-feira eles não vão estar fechados estão abertos esperando por você venha personalidade com a personalidade e aí vamos lá vamos lá